Música Meus gostosos e minhas gostosas, mais uma receitinha hoje A dica é para você estar substituindo o seu jantar É super fácil essas receitinhas rápidas Se você está gostando dessas receitinhas rápidas Assim, Vapte Vult, gostosinhas Deixe aí seu joinha, viu? Escreve aí nos comentários Fala, vou, estou gostando, traz mais Que eu vou ter o maior prazer de trazer mais receitinhas para você Se você não é inscrito no canal Se inscreve e compartilha com a galera, tá bom? Olha gente, super fácil O que nós vamos usar? Dois ovos Dá uma batidinha Eu tirei a película, viu? Eu tirei a película Dois ovos Seu ovo ficou grande Você bota só um, tá? E aqui o que nós vamos usar? Nesse ovo Duas colheres de tapioca A tapioca, ela sustenta muito E ela é assim, bem E não tem caloria Né? Ela é bem saudável Olha, eu já mostrei para vocês em outro vídeo Vou mostrar Eu gosto muito de usar Essa tapioca que já vem pronta Olha Fécula de mandioca hidratada Ela já vem hidratada, tá bom? E aí nós vamos colocar duas colheres aqui Se você quiser pôr sal A gosto, tá? Aqui a gente pode colocar uma colher de requeijão Como eu não tenho requeijão agora no momento Mas o ideal é Gente, fica uma delícia, tá? Se você tiver requeijão Coloca uma colher de requeijão aqui Eu não tenho E eu vou colocar queijo ralado Um pouquinho de queijo ralado Isso é a gosto Opcional, tá? Então não vou colocar sal Porque o queijo já tem sal Se você quiser botar sal Você bota E aí, ó Já tá pronto Vamos untar a nossa frigideira Colocar a nossa massinha Né? Nossa crepe, ó Que aqui você pode pôr o que você quiser Se você gosta de pimenta do reino Pimenta de cheiro O que você quiser Você pode colocar aqui Usa a sua imaginação, tá bom? Unta a sua frigideira Com manteiga O que você quiser Óleo de coco Se você tiver Né? Que é bem saudável Aí você unta Com quem você tiver, tá? Se você tiver óleo de coco Ótimo, é ideal Mas se você não tiver Pode ser o óleo Que você tiver em casa E aí Vamos colocar aqui, ó Tá vendo? Frigideira grande Vai dar uma assim Um tamanho bom E agora eu vou levar Pro fogo baixo Tá bom? Fogo baixo Olha, quando tiver desse jeito É só Olha só como ela fica linda Olha só Eu virei de novo Deixei o lado mais branquinho Pra cima Ela tá bem moreninha Aqui, ó Abaixo, olha Eu deixei o lado mais branquinho Pra cima Porque a gente vai rechear Fogo baixíssimo, tá? Aqui você recheia Como que você quiser Tá? Se você quiser ela mais fina Também Essa massa teria dado duas Tá bom? Eu tô recheando Com mussarela E presunto Mas você pode Pôr peito de peru Pode colocar Frango desfiado Do que você preferir Tá bom? Deixa eu poder derreter E já tá pronto Aqui é Do seu gosto Se você quiser ela mais moreninha Mais branquinha É o seu gosto Olha que opção, gente Isso aqui não dá pra matar a sua fome No jantar É super saudável Super fit Então, olha É uma ótima opção Vou tirar agora E vou partir pra vocês verem Gente, vou partir Pra mostrar pra vocês O cheiro é maravilhoso Olha isso aqui Que delícia Olha só Perfeito, né? Então, se você gostou Dessa receitinha Já deixa o seu joinha aí Senta o like no vídeo Tá bom? Compartilha E não esquece De deixar os comentários Se inscreve no canal Beijo Tchau, tchau